A aula de hoje tem a intenção de fazer a ligação entre o que a gente viu nas últimas aulas, mais especificamente do projeto de implementação. Então, o que a gente vai fazer hoje é trabalhar, vai passear um pouco entre o projeto e a implementação do componente. A gente vai falar um pouco sobre uma tecnologia de componentes mais robusta chamada COM, que é da Microsoft, e a gente vai fazer uns exercícios em cima disso. Então, só relembrando, a gente já viu isso em aula anterior, o que é um componente? Então, ela é uma entidade concebida para ser composta, ela vai publicar a sua funcionalidade através de uma interface, e os componentes podem ser alinhados em outros componentes. Geralmente, ele vai conter um código binário que implementa a funcionalidade declarada na interface. Os serviços são acessíveis exclusivamente através da interface, é o black box, e ele tem um pacote padrão de distribuição. Algumas dessas coisas a gente foi trabalhando aqui na disciplina já, né? Então, hoje, eu vou entrar em mais detalhes sobre uma coisa que a gente viu lá na primeira aula, que é a especificação dos componentes em UML. Algumas características delas. Muita coisa vocês vão encontrar, eu acho que é uma das referências mais seguras. Na própria especificação da UML, na seção 11.6, que é de componentes, vocês vão encontrar detalhes sobre a especificação. Então, uma coisa importante é, a gente gastou um tempo vendo o que é componente para a comunidade em geral, tá certo? Agora, o que é componente para a OMG, que fez o UML? Então, tendo o UML na mão, o que é componente para esses caras, tá certo? Então, eles vão entender como componente sistemas de software de tamanho e complexidade arbitrários. O que significa que, e vocês devem ter feito esse exercício, o componente, ele pode ser desde uma coisa mais simples até uma coisa mais sofisticada. O componente, ele é uma unidade modular com interfaces bem definidas e substituíveis dentro do ambiente. Então, a percepção do OMG sobre o componente é muito parecida, ou é a mesma, que a gente viu aqui na sala. Então, agora a gente vai trabalhar aqui na sala com o exemplo de um componente estatístico. É muito importante vocês prestem atenção, entendam tudo, porque a gente vai fazer exercícios em cima dele. A gente já fez um pouco de coisa em cima do estatístico em sala de aula, lembram? E agora a gente vai trabalhar mais na forma de componente. Mas, antes de trabalhar com o componente, a gente vai pensar isso na forma de uma classe. Então, imagine que eu quero fazer um componente para registrar um conjunto de números e calcular a média e a soma desses números. Esse é o papel do componente estatístico. Então, vamos começar, eu não estou falando de componente ainda, vamos começar pensando em uma classe. E essa classe, ela implementa a funcionalidade do meu componente. Tudo bem? Então, se vocês já estão com o eclipse aberto aí, vocês vão conseguir ver essa especificação. Aqui está a pasta onde está o código, o componente tem um atributo privado, o componente não, aqui é a classe. Um atributo privado, que são os valores, e três métodos. Um para inserir valores, o outro para somar, e o outro para calcular a média. Então, ainda não é obrigatório você estar com o eclipse funcionando, mas se já tiver, se vocês vierem aqui em class, que é esse primeiro, tá certo? Vocês vão ver que statistics é o componente que atende aquela interface que eu mostrei para vocês. Tá certo? Aquela interface não. Atende aquela especificação de classe. Então, prestem atenção, porque vocês vão fazer uma atividade com ele agora. É uma atividade de aquecimento, porque isso aqui não é componente, e vocês deverão estar sabendo, é praticamente uma revisão. Então, aqui está o meu componente, ele tem o construtor, tem o método insertValue, tá vendo? Tem o método sum e tem o método average, certo? Então, esse é o nosso componente, é a nossa classe. Tudo bem? Tá aí a classe. Tá. Qual é o desafio? O desafio, agora, é o primeiro exercício que vocês vão fazer agora. Esse é o aquecimento, a gente não está falando de componente ainda, tá? Nesse aquecimento, você vai fazer um programa para calcular e exibir a soma e a média desses três números, usando o componente, obviamente, tá certo? Eu esqueci de escrever aqui, mas é usando o componente. Então, você vai ter que usar o componente, não, desculpa, a classe. Você vai usar a classe para mostrar a soma e a média desses três números. Não é digitado para o teclado, é o valor que você vai fornecer na linha de código, tá certo? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Então, para vocês fazerem isso agora, aonde? Deixa eu mostrar para vocês. Se vocês abrirem o eclipse, para quem já conseguiu... Espera aí. Aqui ele foi o quadrado. Aqui. Esse app estatística 01 aqui... Está vendo esse app estatística 01? Ele... Está vendo aqui, ó? Resolva o exercício 1 aqui. Então, ele já está todo arrumadinho para você... Para ele rodar bonitinho. É só para você fazer o código aqui no meio agora, disso que eu acabei de falar. Está certo? Então, podem fazer. O próximo exercício... Ele é bem trivial. É só para a gente exercitar a questão da interface. Está certo? Então, a gente fez o exercício instanciando direto a classe. Mas quando a gente trabalha com componentes, a gente não vê a classe. A classe, para a gente, já é um detalhe de implementação. Está certo? Então, tem um princípio chamado Dependence Inversion Principle, que diz que você tem que depender das abstrações e não das concretizações. E é isso que a gente vai fazer aí. A gente quer depender de uma coisa abstrata, e não de uma classe específica. A gente quer se isolar ao máximo da implementação. Está certo? E isso vai tornar o componente substituível. Você pode tirar um e colocar o outro, porque você não depende de uma implementação específica. Então, para isso, a gente primeiro vai fazer um exercício bem simples, que é o seguinte. Então, na próxima pasta, agora a gente tem uma interface, em estatísticas, e o componente implementa essa interface. O componente não, desculpa, a classe. Está certo? E o que vocês vão fazer? Vocês só vão fazer a mesma coisa, o mesmo código, Só que agora, eu quero que a variável que vocês vão usar para fazer as coisas, ela seja do tipo da interface, e não do tipo da classe. Certo? Então, eu quero a mesma coisa, só que eu não quero que vocês declarem como classe, como interface. Eu quero que vocês trabalhem com a interface. Isso é muito fácil, vocês têm dois minutos para fazer isso. Agora, a gente quer um componente. Está certo? De uma certa maneira, se você fosse seguir o padrão do Java, Java Beans, vocês já teriam um componente aí. Isso já é um Java Beans. Você vai ver que eu sigo todas as regras básicas. Ele tem um consultor sem parâmetros, então ele poderia ser considerado um Java Beans. Mas vamos pensar do ponto de vista do projeto, como é que esta classe, ela se encaixaria na implementação de um componente. Bom, então, a gente vai retomar um pouco agora a parte do projeto. Está certo? Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente projeta um componente, na verdade, de duas maneiras. Uma das maneiras, que a gente chama de Black Box, eu não falo nada sobre o que tem dentro do componente. Eu desenho aqui uma caixinha, e eu coloco a interface nessa forma aqui, mais conhecida como Lollipop. onde você diz, olha, o componente tem essa interface. Então, isso aqui é o componente de notação Black Box, e isso aqui é a interface na forma de Lollipop. Você pode, opcionalmente, dizer, olha, essa interface, ela pode ser expandida dessa maneira. Então, você pode abrir ela e expandir dessa maneira aqui. Está certo? Bom, então, vamos só fazer um... Deixa eu pegar uma cadeira. Vamos fazer um... uma resumada só nessa parte do design. Certo? Não é a ideia não, porque essa é simples. Essa é mais simples. Essa eu já mostrei para vocês como é que é. Eu vou deixar assim. Quando a gente for para um design um pouco mais sofisticado, eu mostro no Eclipse. É... Tá. Então, vejam só. O Java Beans, o modelo da SAM, da Java, de implementação de componentes, ele tem uma questão que é o seguinte. Você depende... Quando você instanciou, você botou lá, e estatísticos, não é isso? Mas na hora de instanciar, você dá o nome da classe. Concorda? Né? Então, no fundo, no fundo, você ainda está trabalhando com a parte de implementação do negócio. Tá certo? Ou seja, no caso do Java Beans, eu não estou vendo o componente dessa maneira. Só a interface e o meu componente. Eu estou vendo os detalhes internos de implementação. Deixa eu mostrar para vocês o que isso significa. É... Para mostrar essa parte... Essa parte... Espera aí. Eu acho que eu não... Faltou uma figura aqui, eu não trouxe para cá. Espera aí. Deixa eu mostrar uma figura lá no Eclipse mesmo. Então, aqui no Eclipse, depois, se alguém for lá para... Eu não subi isso ainda para o repositório, para vocês não colarem daqui, né? Mas depois eu vou subir. Se vocês forem lá para o repositório, vocês vão ver isso aqui, ó. Para cada etapa que a gente está, eu fiz uma modelagem no Papyrus que vocês podem abrir e olhar. Tá certo? Então, por exemplo, aqui tem um modelo só da classe que ele está abrindo aí. Ou não, né? Ah, funcionou. Então, ele tem só a classe, por exemplo, que foi o primeiro que a gente fez, né? No Papyrus. Tá vendo? Mas ele tem também um... com a interface. Que é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aí está com a interface. A gente tem um aqui que é o componente. Mas esse do componente, eu vou refazer aqui com vocês. Só para a gente dar uma relembrada no processo como é que é. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer é a gente vai modelar o componente. Tá? Então, eu vou pedir aqui no Papyrus. Lembrando que eu instalei o modeling com o Papyrus, etc. Eu vou pedir aqui no Papyrus para criar um Papyrus model. Em um ML. Tá certo? E aí eu vou usar... Eu vou fazer nessa pasta mesmo. Eu vou dar um nome qualquer aqui. Component model, por exemplo. E eu vou pedir para trazer para mim o diagrama de classes e o diagrama de componentes. Tá certo? E vou pedir para trazer as primitivas do ML. Certo. Bom. Então, como é que eu faço o componente? Tá certo? Bom. Primeiro, eu tenho... É... Eu tenho a interface. Né? Ah, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu tive uma ideia melhor. Ao invés de fazer um do zero, eu vou pegar o outro que eu tenho e vou criar só um diagrama. Porque aí eu não preciso especificar tudo de novo e eu ganho tempo. Tá? Então, eu vou pegar esse outro aqui que eu já tenho pronto. Tá? E vou criar só um novo diagrama. Porque aí eu aproveito toda a especificação que eu já fiz de classes. Porque se você olhar aqui, eu já tenho a especificação da classe e da interface. Tá? Então, eu vou criar um diagrama só de componentes agora. Aí eu venho aqui, ó. Porque eu posso associar isso quantos diagramas eu quiser. Então, eu vou criar um... um diagrama de componentes aqui. Certo? Bom. Então, nesse diagrama de componentes, agora eu quero fazer o meu componente statistics. Statistics components. Então, eu vou pegar o componente e vou colocar aqui. Tá? E vou chamar ele de statistics... ...component. Tá? Ok. E aí, como é que eu especifico a interface? Então, você está imaginando, eu já tinha mostrado uma vez, você fez a interface lá no diagrama de classes, né? Aí você pode pedir para o Eclipse... ...para o Eclipse abrir o visualizador do modelo. Então, aqui em Window... ...é... Show View... eu vou vir aqui no Papyrus... ...e vou pedir para ele mostrar... ...não, não é isso que eu quero. Tá gravando esse negócio? Tá, né? É... Eu peguei o cara errado. É esse Model Explorer aqui. Model Explorer. Aqui no Model Explorer eu tenho o modelo que eu criei. Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a interface... ...que está aqui, ó... ...estatistics... ...e eu arrasto para cá. Tá? Mas ele por default... ...não mostra a interface inteira. Tá? Deixa eu ver se só... ...indo com o botão direito aqui... ...deixa eu ver se aqui fica mais fácil... ...não em Filters. Ah! Então, eu tenho o Show Hide Contents. Tá vendo? Aí em Show Hide Contents... ...eu chego para ele e digo... ...ah... ...eu quero ver os métodos. Por exemplo, se eu quiser. Tá? Ah! Eu devia ter pedido para... ...como é uma interface... ...eu geralmente não gosto... ...de ver o compartimento de atributos... ...que não faz sentido. Pronto. Então, aqui eu tenho uma interface... ...e eu tenho componente. Tá certo? Bom... Tem duas maneiras... ...de eu relacionar o componente... ...com essa interface. Tá? Ah! Na verdade, o que que essa interface faz? Ela realiza... ...o componente realiza essa interface. Tá certo? Então... ...eu posso chegar aqui... ...e pegar o Realize... ...interface Realization... ...e eu posso ligar esse componente... ...nessa interface. ...e essa é uma possível representação... ...e essa é uma possível representação... ...tá? Aceita... ...em que o componente... ...realiza a interface. Tá vendo? Aqui é uma... ...é um tipo de representação... ...que deixa a interface explícita. Tá certo? Bom... ...se eu não quiser deixar a interface explícita... ...lista... ...eu posso... ...clicar com o botão direito... ...e em Format... ...eu pedi o Lollipop. Tá? Aí quando ele vira Lollipop... ...como vocês podem ver... ...some também o... ...o símbolo do... ...some o símbolo do... ...triangulozinho... ...e fica assim mesmo, ó. Tá? Aí eu tenho uma representação de componentes. Eu posso pedir para tirar o compartimento... ...de implementação se eu quiser. Mas... ...eu posso usar esse compartimento... ...de baixo... ...ele é o compartimento que eu posso usar... ...se eu quiser... ...para detalhar... ...a parte interna do componente. Aí eu vou ter um pouco de whitebox aqui. Eu vou conseguir ver... ...a estrutura interna do componente. Tá certo? O que que... ...como é que essa interface... ...e estatísticas... ...ela é implementada internamente? Então se eu quisesse olhar dentro do componente... ...como é que eu faria para ver lá dentro... ...quem faz esse papel aí? Tá certo? Bom... Se eu quiser ir nesse nível... ...eu vou ter que... ...especificar um pouco mais... ...porque vejam... ...a interface... ...ela está ligada ao componente inteiro... ...como se eu não estivesse vendo... ...é... ...nesse caso eu não estou vendo... ...quem lá dentro está resolvendo esse problema. Tá certo? E isso é possível. Porque inclusive dentro do componente... ...eu pode ter um monte de classe... ...fazendo o negócio. Tá certo? Mas agora eu quero especificar... ...quem está resolvendo isso. Então eu vou apagar... ...essa relação aqui... ...agora... ...tá certo? E vou fazer o seguinte agora... ...eu vou apagar isso aqui também... ...por enquanto. Só do diagrama. Eu só tirei do diagrama. Tá certo? Bom... ...agora... ...eu vou fazer assim ó... ...eu vou pegar aqui de baixo... ...a minha classe. Certo? Uai. Alguém está vendo a classe aí? E aí? A classe está aqui ó... ...tá bom. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa classe... ...e vou arrastar para cá. Tá? Então eu trouxe a classe... ...estatísticas. Tá certo? Agora... ...eu vou pegar essa classe... ...estatísticas... ...e vou jogar... ...aquí dentro. O que significa que... ...a classe estatística... ...virou um Package Element. Ou seja... ...ela é uma classe que está empacotada... ...dentro do componente. Tá certo? O que que ela faz? Vamos dizer... ...ela é quem implementa... ...as interfaces. A interface. Tá certo? Então a gente vai fazer assim ó... ...eu vou colocar aqui uma porta... ...a gente já usou porta uma vez. Né? Pra que que serve porta? A porta... ...ela serve para estabelecer um ponto de contato... ...entre a minha estrutura interna e a estrutura externa. Ela vai fazer esse link. Aí eu crio uma porta. Tá certo? Tá? Então por exemplo... ...eu posso chegar aqui... ...e dizer que há uma dependência... ...entre esta porta... ...e a minha classe. ...tá? Então eu posso colocar aqui... ...uma dependência genérica. E essa dependência está me dizendo... ...então... ...que... ...essa porta... ...para operar... ...o que ela vai fazer... ...ela precisa dessa classe. ...ela precisa da classe. Tá? Ele exige... ...uma coisa que eu vou... ...passar por alto... ...porque isso não fica muito claro... ...pela documentação, tá? Ele exige que eu coloque um tipo... ...pra essa porta. Sem mouse é... ...é... Então nessa porta aqui... ...bom, eu vou dar uma... ...eu vou dar uma enganada nele aqui... ...para dizer que ele é do tipo do componente, tá? Eu vou dizer que a porta é do tipo do componente. Senão ela não vai deixar eu colocar... ...bom... ...aquí agora... ...eu vou clicar com o botão direito na porta... ...e vou pedir para ele gerenciar as interfaces. ...está certo? Aí ele diz... ...bom... ...tem essa interface aqui... ...que é o iStatistics. Eu posso dizer que eu quero ela... ...como provida ou como requerida. Lembra dessa diferença? Então a gente vai colocar ela como... ...provida. Ok? Então agora... ...ah, desculpa. Eu tinha que mandar ele... ...eu tinha que mandar ele mostrar. ...eu tenho que selecionar aqui... ...e dar um display. Pronto. O que que esse diagrama está me dizendo? Ele já está começando a me mostrar... ...os detalhes internos do componente. Ele está me dizendo... ...internamente... ...essa interface... ...é implementada por aquela classe. Está certo? Dentro. E aqui... ...alhando isso... ...você começa... ...você vai começar a distinguir... ...componentes de classe. Por quê? Porque... ...aquí é uma classe só. Tudo bem. E Java BIM é assim. Tem que ter uma classe... ...para atender seu componente. Mas uma lógica de componentes... ...mais sofisticada... ...como eu vou mostrar para vocês... ...como... ...não necessariamente... ...você está só no Java BIM... ...na classe. Você pode... ...ter várias classes aqui mesmo. Você pode ter um programa... ...no sistema inteiro aqui... ...atendendo essa interface. Por exemplo. Certo? Então... ...ser... ...o... ...uma classe... ...é uma coisa do modelo só. Bom... ...o que eu quero agora... ...e é isso que eu vou mostrar para vocês... ...eu vou mostrar para vocês... ...um modelo mais robusto... ...porque eu quero desvincular... ...a ideia da classe sozinha... ...do componente. Tá? E... ...um dos modelos que fez isso... ...foi o modelo COM. Então eu quero tirar essa dependência... ...da implementação. Esse modelo COM, o XPCOM... ...que eu vou mostrar para vocês... ...está certo? Ele não é em Java. Tá? Na verdade ele é independente... ...de linguagem, etc. Mas ficaria muito complexo... ...para uma aula aqui... ...eu mostrar o modelo para vocês. O modelo original. Então eu resolvi fazer uma... ...eu tenho uma biblioteca... ...que adapta esse modelo para Java. Que é o que eu vou mostrar para vocês. Com... ...é o Digital Content Component... ...que é o modelo que eu desenvolvi. E parte do trabalho... ...eu pego o modelo COM e XPCOM... ...e eu adapto... ...para o contexto do Java... ...para a gente trabalhar. Tá? Então quem é o COM? COM é uma especificação... ...para implementar componentes... ...da Microsoft. Tá certo? Diferente do modelo Java BIMS... ...ele não é... ...para uma linguagem específica. Ele foi criado para... ...qualquer linguagem... ...não é? E ele é bem mais... ...assim... ...ele é bem mais robusto... ...ele é bem mais estruturado... ...com o modelo de componentes... ...tá? É extensível... ...ele tem uma série de preocupações... ...que o Java não tem. ...quando você pensa nos componentes... ...tá certo? Por quê? Pelo fato do modelo COM... ...ser um modelo muito bem estruturado... ...bem definido... ...a Mozilla criou um modelo... ...chamado XPCOM. Certo? O XPCOM... ...ele foi desenvolvido por Mozilla... ...foi derivado do COM da Microsoft... ...tá certo? E ele é bastante usado hoje... ...para fazer... ...aqueles plugins... ...estes plugins que você instala... ...no seu navegador... ...a maioria deles... ...segue o modelo XPCOM... ...tá? E aí o modelo XPCOM tem toda a parte... ...interface... ...tá tá tá tá... ...empacotamento... ...tudo... ...tá? Então... ...uma diferença agora... ...que a gente vai começar a ver... ...como... ...em relação ao que a gente falou da... ...o que a gente falou do... ...do JavaBeans... ...é essa... ...esse desvencilha... ...ele se desvencilha... ...ou se desliga... ...da ideia de que a interface... ...é diretamente ligada a uma classe... ...então como o JavaBeans... ...ele é uma classe... ...não é? ...e todas as interfaces que o JavaBeans... ...dispõe... ...ele implementa... ...certo? No como é diferente... ...no como você tem a ideia do componente... ...você pode ter várias interfaces... ...mas cada interface... ...pode ser implementada... ...por uma classe diferente... ...por exemplo... ...pode ser implementada... ...por um cara diferente... ...você pode ter aqui dentro... ...um sistema mais sofisticado... ...que vai implementar... ...as várias interfaces que você disponibiliza... ...certo? A Microsoft tem uma linguagem... ...que eu não vou entrar em detalhes... ...mas ela serve... ...ela é usada... ...já que o modelo é independente de linguagem... ...ela tem uma linguagem para você... ...é... ...definir interfaces... ...descrever a interface... ...está certo? E o XPcon também... ...o XPcon também tem... ...uma linguagem própria... ...para descrever a interface... ...tem algumas coisas interessantes... ...no como o XPcon... ...e uma delas... ...é... ...você tem várias interfaces... ...né... ...o componente pode expor de interfaces... ...tá... ...e ele vai... ...é... ...e o cliente chega aqui... ...e solicita uma certa interface... ...e o que é que o... ...o... ...o... ...o modelo faz? ...na hora que você solicita uma certa interface... ...o componente... ...associa a essa interface... ...indiretamente a um objeto interno... ...então ele tem alguém lá dentro do componente... ...que implementa aquela interface... ...e na hora que ele te entrega a interface... ...ele já está te entregando a interface... ...com alguém que está... ...resolvendo... ...o que está fazendo aquela interface funcionar... ...então ele tem uma espécie de estrutura indireta... ...e na hora que ele te entrega o pointer da interface... ...que você quer... ...ele vai desviar... ...para um objeto interno... ...que vai fazer aquilo ali... ...tá... ...mais um pouquinho que a gente vai praticar isso ali... ...a gente vai fazer um... ...tá... ...então... ...uma das interfaces mais importantes... ...e a importância de se enfrentar a questão dela... ...que a gente vai usar ela daqui a pouco... ...é a Query Interface... ...o que a Query Interface faz? ...a questão é a seguinte... ...eu vou mostrar para vocês... ...que em princípio... ...está certo? ...você... ...como um componente pode ter várias interfaces... ...você não tem uma interface necessariamente... ...você pode procurar por interface... ...você pode pedir para ele... ...ah, eu quero que você me dê tal interface... ...certo? ...me dê a interface 51, por exemplo... ...está certo? ...então... ...o Query Interface... ...ou... ...o IANUM... ...que é essa aqui... ...é uma espécie de interface padrão... ...que todo componente tem... ...então toda vez que você receber um componente... ...pode ser que você nem conheça... ...mas você recebeu um componente... ...este componente tem a interface IANUM... ...certo? ...todos eles têm... ...e uma vez que você recebeu a interface IANUM... ...você pode... ...ele tem um método... ...que era interface... ...que você pode perguntar para o componente... ...ah, você tem essa outra interface... ...você tem essa outra... ...então... ...você pode pegar outras interfaces... ...a partir dessa... ...tá... ...você vão ver que isso faz sentido... ...porque tem toda uma história de fábrica... ...você tem uma fábrica... ...produce componentes... ...ai depois que você produzir... ...você vai perguntar para ele... ...se ele tem que dar interface... ...para você usar... ...tá... ...a... ...a Mozilla também tem uma interface... ...só que ela chama de ISUPORTS... ...a invés de IANUM... ...tá... ...então vamos ver o IANUM... ...ou o ISUPORTS... ...na verdade eu chamei de IANUM... ...mas é o ISUPORTS que eu uso... ...vamos ver o ISUPORTS... ...nesse modelo que eu falei para vocês... ...dos digital content components... ...então a gente vai de novo sair do Statistics Component... ...tá vendo... ...a gente tem uma Statistics... ...tá... ...quer dizer... ...aquela classe... ...Statistics... ...eu estou transformando em Statistics Component... ...tá... ...e como antes... ...ela implementa a interface I-Statistics... ...tá... ...então até agora nada de novo... ...isso aqui é o que a gente já fez... ...certo... ...só que... ...agora tem uma novidade... ...tem uma novidade aqui... ...que é o seguinte... ...essa interface I-Statistics... ...como toda interface de componentes... ...e é assim que funciona o COM e o XP-COM... ...ela estende a interface I-Supports... ...certo... ...ou seja... ...além das coisas específicas de negócio... ...inserir o valor... ...somar e calcular média... ...essa interface me oferece... ...a possibilidade de buscar outras interfaces... ...tá... ...porque vai funcionar assim... ...toda vez que eu fabricar um componente... ...ele vai me entregar uma primeira interface... ...que é a chamada interface padrão... ...e dessa interface eu posso chegar nas outras... ...usando o Query Interface... ...é por isso que toda interface... ...ela... ...estende o Query Interface... ...tá... ...o I-Support... ...porque sempre de uma você pode ir para a outra... ...usando o Query Interface... ...tá... ...pra você não ficar tendo o trabalho... ...de implementar de novo... ...o Query Interface... ...e cada componente que você cria... ...tá... ...uma solução bem simples... ...é fazer o seu componente herdeiro... ...de Component Base... ...que é o cara da base... ...tá certo... ...porque esse cara... ...ele implementa também... ...o... ...o... ...o I-Supports... ...então... ...você herda... ...então você já herda com ele... ...a estrutura do que você precisa... ...para fazer as coisas básicas... ...de um componente... ...tá... ...identificação única... ...que que é identificação única... ...bom... ...quando eu quero trabalhar com componente... ...é muito comum... ...que eu precise ter... ...em um sistema... ...as vezes eu tenho na mesma máquina... ...vários componentes... ...producidos por várias pessoas... ...tá certo... ...e eu uso vários deles... ...como vocês vão usar no trabalho de vocês lá... ...né... ...então você tem vários componentes lá... ...disponíveis... ...que você vai usar... ...tá... ...tem que ter um jeito... ...de eu garantir que cada componente... ...se eu puder... ...se eu estou pensando... ...que eu posso combinar vários... ...né... ...tem que ter um jeito... ...de eu garantir que... ...a identificação do meu componente... ...que não é igual a nenhuma outra... ...que existe por aí... ...porque se você imaginar um cenário... ...onde a pessoa mistura componentes... ...tá certo... ...se eu não tiver um esquema... ...eficiente de identificação única... ...tá certo... ...isso vai dar... ...é... ...vai dar zica... ...tá... ...então... ...o COM... ...que é um modelo de componentes... ...ele tem... ...ele usa... ...uma... ...técnica... ...que é... ...ele gera um número... ...ele tem um algoritmo... ...que a gente chama de UID... ...que é Universal UnicID... ...o que esse algoritmo faz... ...ele gera um identificador único... ...para aquele componente no mundo... ...como é que ele sabe... ...se esse número que ele gerou... ...é único... ...ele tem uma mistura de várias coisas... ...ele tem uma mistura entre... ...a nota, a hora, o minuto... ...segundo, milissegundo... ...que o cara pediu para gerar... ...que dificilmente vai ter outro cara... ...naquele mesmo milissegundo pedindo... ...mas suponha que alguém pediu... ...além disso ele gera um número aleatório... ...e mistura com tudo... ...então... ...é muito improvável... ...que alguém... ...quando for criar um componente... ...se ele é criando um outro componente... ...que a mesma identificação que o seu... ...tá... ...agora... ...quando você pega alguma coisa que roda na web... ...au invés de usar o UID... ...esses caras da web... ...eles geralmente usam... ...URIs... ...porque as URIs são mais fáceis de ler... ...de produzir... ...de interpretar... ...você faz um esquema por domínio... ...por exemplo, o WSTL... ...que é um padrão para serviço web... ...é assim... ...então nessa... ...nessa adaptação que eu fiz com vocês aí... ...os componentes... ...eles são... ...construídos... ...eles são identificados por URIs... ...tá... ...pode ser qualquer URI... ...mas eu criei uma forma de construir o URIs... ...eu não sei se todo mundo sabe o que é o URI... ...URI é uma forma geral... ...de expressar aquelas coisas que a gente conhece como URL... ...que é aquela coisa que você usa, por exemplo... ...para identificar uma parte, etc... ...tá certo? Então, por exemplo, você... ...a forma que eu fiz... ...mais simples e inicial... ...é você coloca esse prefixo... ...e o sufixo... ...você coloca o caminho do pacote do... ...do seu componente... ...ai isso vira uma espuma URI... ...e esse cara vai passar a identificar o componente... ...então... ...vamos abrir o código agora... ...eu quero que vocês acompanhem o meu código... ...porque agora eu quero que vocês... ...vejam... ...como essas coisas que eu falei... ...elas refletem no modelo... ...porque vocês vão fazer um exercício com isso agora... ...tá certo? ...tá... ...então... ...abram aí o arquivo da interface... ...I-Estatélicos... ...certo? ...é no... ...desculpa aí... ...cês pulam o 3... ...cês vão virar para o 4... ...eu fiz uma confusão aí... ...esse 3 aí ficou inoperante... ...o exercício também... ...cês vão pular do exercício 3 para o 4... ...não vai ter exercício 3... ...é... ...bom... ...é... ...então... ...o que que a gente vai fazer agora... ...cês abriram aí... ...então vocês vão ver a nova forma de definir uma interface... ...está certo? ... ...aqui eu coloquei em documentação... ...é só uma recomendação que você documente... ...mas o mais importante é a anotação... ...então presta atenção... ...eu criei uma anotação aqui... ...dizendo... ...que essa interface... ...é uma interface de um componente... ...está vendo? ...é um componente interface... ...e aí... ...nesta anotação... ...eu dou para ela... ...a URI que eu quiser... ...eu posso inventar qualquer URI... ...contanto que ela seja única... ...ai eu usei aquela política que eu falei para vocês... ...eu coloco esse prefixo... ...e coloco no sufixo o caminho... ...onde está o meu pacote... ...o de vocês aí está diferente do meu aqui... ...porque essa aqui é uma versão velha que eu não atualizei... ...ok? ...então... ...aí... ...a gente definiu... ...uma interface... ...mas também falou... ...que essa interface... ...se tornará interface de um componente... ...usando essa anotação... ...vocês vão ver daqui a pouco como essas peças se encaixam... ...quer dizer... ...isso aí... ...o que ele está fazendo... ...ele está jogando no nível... ...abstrato... ...toda a parte de implementação do negócio... ...tá... ...aí aqui é só a documentação dos métodos... ...é... ...eu vou pular... ...agora vamos para o componente... ...tá certo? ...então o componente... ...em si... ...ele recebe um ID único... ...uma URI... ...para identificá-lo... ...pode abrir aí o componente... ...tá... ...é o estatístico do componente... ...tá... ...ele recebe um ID único... ...para identificá-lo... ...tá certo? ...tá... ...também recebe uma ID única... ...para interface que ele fornece... ...o provides... ...então ele tem uma ID única... ...para o provided interface... ...tá certo? ...ah... ...não tem? ... ...não tem? ... ...é no componente... ...achou? Então, agora eu tenho dois identificadores Presta atenção Esse é o identificador do componente em geral Esse é o identificador da interface Que ele oferece para quem está fora Agora, a gente vai ver como é que se usa um componente Na verdade, eu vou explicar para vocês Uma parte eu vou entregar para vocês passo a passo E a outra parte você não tem que fazer A primeira parte é que eu vou criar um objeto Quando eu crio alguma coisa Se eu criei um componente Que não tem mais nada a ver com Eu não quero mais ter acesso aos detalhes Interagentes da implementação Quer dizer, eu criei toda essa estrutura de identificação E tudo isso para eu não olhar mais O detalhe da implementação Então eu tenho que ter uma forma de criar O componente sem precisar dizer, por exemplo Qual é a classe ou qualquer detalhe sobre ele Criar um componente sem falar nada Sobre o detalhe dele Existe que a gente trabalhe com a fábrica Eu não sei se a gente estudou nesse pata No facture method Mas a fábrica, ela é importante Para a gente Para a gente Construir os componentes Está certo? Bom Então a gente vai fazer uma adaptação agora Usando a fábrica Tudo bem? Presta atenção Ainda não é para Como é que funciona a fábrica? A fábrica, ela funciona Da seguinte maneira Você começa Chamando o método estático Chamado Create Global Factor Esse método estático Ele vai criar a fábrica para você Uma fábrica de componentes Está certo? Então A partir da fábrica Você vai poder criar quantos componentes você quiser Você produz componentes É assim que o como funciona Eu só estou reproduzindo a ideia do como Dentro do Do Então agora Eu quero que vocês acrescentem No 4 de vocês Tem uma parte aí para vocês fazerem exercício Está vendo aí? Então nessa parte Eu botei para vocês digitarem Para vocês Prestarem atenção no que vocês estão fazendo Então vocês vão A primeira coisa que vocês vão fazer É criar uma fábrica Tá? Vou criar uma fábrica para os componentes de vocês Notem Presta atenção como é que é Isso aqui É o que a gente chama de uma classe estática Ou um método estático Eu posso chamar um método Diretamente na classe Então existe essa classe Component Context Factory E eu peço para criar uma Global Factory Certo? E a partir dessa Global Factory Então a variable Factory vai receber essa Global Factory Com essa interface E Global Factory Tá? Todo mundo criou a Global Factory? Obrigado Obrigado Ó Abra os slides aí também Porque se alguém ficar para trás Olha no slide Tá? Bom Uma vez que você tem a Global Factory Como é que ela funciona? Os componentes Eles ficam em um repositório Aqui está fecha Porque eu não atualizei esses slides Devia ser o Statistics Por exemplo Tá certo? Mas O componente Ele fica num Num Repositório A aplicação Pede para a fábrica Ah, eu quero Componente tal Como é que a aplicação Diz para a fábrica O componente que ela quer? Hã? Oi? Passando a identificação Que é uma URI Lembram? Tá? E aí A fábrica vai ler Esse componente Do repositório E vai devolver Isso para a aplicação Tá? É Como a gente está num Ambiente de desenvolvimento E não de produção A gente não tem Esse repositório Aí rodando Porque a gente está Criando o componente Que vai estar no repositório Certo? Se a gente tivesse Num ambiente de produção Eu Para esse framework Que vocês estão trabalhando Você pode usar Uma área Para virar um repositório E puxa os componentes Já lá Você tem um catálogo De quem são os componentes E aí vai lá E puxa E traz para você Mas quando é Entrando no ambiente de produção Não dá Porque quer dizer Você fica Sempre alterando O componente Mesmo que você vai trabalhar Então para isso Esse framework Que a gente chama De um repositório temporário O que é um repositório temporário? Você vai pegar O componente Que está aí No seu diretório Que é o Estatista E vai pedir para ele Jogar esse Componente Num repositório temporário Porque Você não tem Um repositório funcionando Certo? Então você diz Ah, joga isso aqui Porque eu só estou testando Isso é o uso logo Quando você está criando O componente Depois que ele está estável Está funcionando Aí você pode botar Num repositório permanente Então vocês vão criar Esse comando aí Para pegar o componente E colocar Num repositório temporário Quem faz isso É a fábrica Está vendo? A fábrica Registra o protótipo Lá num repositório temporário Todo mundo registrou Já? Note que As anotações Permitem Que a fábrica Já saiba Quem são as interfaces Tudo que esse componente Tem Já indexe ele Já coloque lá Ele bonitinho Num repositório Tá? Então na hora Que eu dei o register Para o autotipo Ele vai pegar o componente E vai tacar Num repositório temporário O último passo Agora Que vocês vão fazer E esse não tem Instrução aqui no slide Vocês vão ter que fazer aí Tá? É E vocês tem Um método Chamado Create Instance Certo? Esse método É dado pela fábrica Certo? Para esse método Você vai dizer Qual é O seu identificador Único Do seu componente Do componente Não é da interface Você vai dar O identificador Único do componente E a fábrica Vai criar esse componente E te devolver A interface dele Certo? Devolver a interface dele Tá? Então você não diz Para o Java Qual é a classe Eu não sei Qual é a classe Não interessa a classe Certo? Você não pode Não deve dizer Qual é a classe Você só vai dizer Para ele Qual é a URI O que você quer Que é o identificador único Ele vai lá No repositório Vai pegar esse componente E vai te devolver A interface Que interface Que ele vai devolver Tem sempre Uma interface Que é a interface Padrão Que é a primeira Que você estabelece Como esse componente Só tem uma interface Aquela que a gente viu É padrão Então ele vai te devolver Essa interface Tá certo? Bom Então o que eu quero Que vocês façam agora É que vocês criem Criem o componente Tá certo? Eu quero que vocês façam agora O seguinte Vocês criem o componente E imprimam aqueles números De novo Façam a média E a soma Daqueles três números Com esse componente Lembre-se O componente Você não pode dar New na classe Não tem new aí Se você der new Você tá fazendo Alguma coisa errada Certo? Você não vai Em momento nenhum Trabalhar com a classe Estatística de componentes Em momento nenhum Você só vai trabalhar Com a interface Certo? Aí eu quero Que vocês usem Essa técnica Pra instanciar O componente E para Usá-lo Pra fazer a estatística Então Se vocês fizeram Esse código Vocês vão ver Que A única vez Que vocês mencionam A classe mesmo É quando você Dá o register prototype E esse register prototype No código final Ele desaparece Porque ele só vai existir Enquanto você tá Em tempo de desenvolvimento Depois você vai pegar Esse componente Se fez Cadastrar ele lá No repositório E esse registro Prototais Desaparece O que que isso Significa? Significa que Você vai trabalhar Com um componente Tá certo? Que É Que pode Esse componente Ele pode É Você não Você não sabe Qual é a implementação dele Tá certo? Inclusive Uma coisa interessante É que eu poderia Ter vários componentes Atendendo as mesmas funcionalidades Apenas mudando Ao RI Certo? Eu mudaria ao RI E eu poderia Mantir o mesmo código E E ter uma funcionalidade Então isso é uma ideia Então isso é uma ideia De que você só vê a caça Você só vê A abstração dele Se você não vê a implementação Certo? Então você pode Tornar ele até Replaceable Você pode trocar o componente No fundo Posso pegar o componente Colocar um outro Mais atual Se eu quiser Tanto faz Porque a fábrica Ela vai Pela O RI Né? Ela vai pegar O componente Que você pediu Mas você não está vendo A implementação Então você não precisa Recompilar o seu código A única coisa que você está vendo É a interface Todo mundo entendeu isso aí? Então essa é uma das abordagens Muito importantes Do ponto Tá certo? Porque ele Cria essa ideia agora Que existe essa coisa Chamada componente Tem outra coisa Não necessariamente Quem está implementando Essa interface Que ele está te devolvendo É só uma classe Podia ser um conjunto De classes Tá? Porque na verdade Na verdade Você tem Você pode Fazer a implementação De interface Você pode fazer A implementar de interface Classes diferentes Podem implementar As interfaces Tá certo? Do componente Que você está Que você está gerando Então Você não tem Aquela associação Mais necessária Que uma classe Tem que implementar tudo Né? Daqui a pouco A gente vai ver Um exemplo Com duas interfaces Tá certo? Daqui a pouco não Na verdade agora Mas todo mundo Conseguiu fazer? Posso ir adiante? Bom gente Agora a gente vai ver Uma parte que é assim Ó Eu quero Agora prestem bem Atenção Porque essa parte É mais exigente Eu quero ter Um cara Do outro lado Que se pluga A esse componente E consome o serviço Então eu quero Eu quero ter Então eu quero ter Uma interface Requerida Lembra que a gente Viu isso? Então existe a interface Provida De um lado E do outro lado Existe a interface Requerida Então eu vou ter Um camaradinha Que vai se conectar A esse componente E agora a gente E agora a gente vai Fazer esse cara Tá certo? Antes de fazer esse cara Na prática A gente vai fazer ele No projeto aqui Aí depois a gente Joga na prática Tá? Au! Ai 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 Nossa acertei o joelho Essa doeu hein Então vamos lá O cara do vídeo Lá no O cara que tá assistindo O vídeo Sentiu a dor No joelho também Lá Sentar aí do seu lado Deu uma topada No joelho Cara Bom Então esse cara Que eu vou criar agora Eu vou chamar ele De statistics client Tá? Então eu vou criar Um segundo componente Aqui Ele vai ser Statistics Client Component Então statistics Client Component Se a gente Vem pra o código Ó Você pode abrir o código Aqui ó No 04 No 05 Você vai ver O statistics Client Component Tá vendo? Tá aqui É esse cara aqui Quais são as coisas Que ele tem? Bom Você vai ver agora Nas anotações Uma coisa nova Você tá vendo Que ele tem um requires Ali em cima Requires Ele tem um provides E tem um requires Tá certo? Ele vai requires O que? Ele é requires Ele tem como interface Requerida A interface Que vocês criaram Do outro componente Tá vendo? Que ela é a URI Da outra interface Tá certo? Então uma coisa importante Que vocês observarem Aqui é O Java Em si Ele não tem o conceito De interface requerida Não existe isso em Java A gente tá Forjando Esse conceito Tá certo? Usando o modelo Com Isso não existe em Java Tá? Então a gente fez Uma anotação Dizendo Olha Esse componente Requer aquela interface Tá certo? Vamos ver Como é que isso Funciona agora Então se a gente Fosse falar Num diagrama De componentes Como é que eu faço Uma interface Requerida? Tá certo? Eu já vou fazer Uma porta Dessa vez Eu não sou obrigado A fazer a porta Eu posso botar Direto no componente Como eu fiz a outra vez Mas eu vou colocar Uma porta já Porque eu já vou fazer A ligação com a classe Que implementa Tá certo? Então eu vou fazer Aqui uma porta É sem mouse Isso aqui é É um pouco suicida Né gente? Então eu tenho Uma porta aqui Agora Pra esse componente Tá certo? E nessa porta Eu vou Eu vou fazer Que nem o outro Tá gente? Eu vou dizer Que ele é Do tipo Do componente Pra simplificar Pra simplificar Minha vida Aí agora Eu vou fazer A mesma coisa Que eu fiz Do outro Eu vou acrescentar Eu vou dizer Eu vou dizer Que eu tenho Uma interface Só que agora Vai ser requerida Então eu vou Clicar nessa porta Com o botão direito Tá? Eu vou dizer Que eu quero Gerenciar as interfaces E agora E agora O A statistics Que é aquela interface Que a gente viu Ela vai virar Uma interface requerida Então eu tô Numa parte de baixo No quadro de baixo Que é o da requerida Tá certo? E eu vou dar Um display Ok Ué Ah Eu não selecionei Ficaria enjoado Né? Então ó É A bolosa Troquinha Ela ficou meio Mas quando você Vai descendo Ela vai girando É um negócio Bem doido Tá gente? Ah Não fica melhor Do que isso Eu garanto Pera aí Ele tem essa mania De quebrar o negócio Enjoado Ele É que Sem o mouse Mouse mesmo Né? Setinha Não Não vai Ele é enjoado Mesmo Bom Mas vocês entenderam Né? Vocês entenderam Tá Então o que acontece Agora Eu tenho O iStatistics Que É uma interface Requerida Para o statistics Tá certo? Então Eu estou criando Um componente Certo? Que depende Daquele componente Que se conecta Naquele componente Tá certo? Bom Vamos voltar Para o eclipse Presta atenção Porque vocês vão Fazer exercício Com esse negócio Aí Vocês vão Tem que Saber Usar Essa bagaceira Toda aí Então Agora Se a gente voltar Na eclipse Como não existe O conceito De interface Requerida Tá certo? A gente tem que Fazer um parangolé No negócio Do 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 Java Tá certo? Então vocês estão vendo Um iStatistics Receptacle Estão vendo aqui? Essa é uma interface Que Faz de conta Que é uma interface Requerida Do statistics Então você pode Botar o nome Que você quiser Mas como default Eu geralmente Coloco o nome Da interface Com o sufixo Receptacle Que é o cara Que fica ali Ao contrário Certo? Como é que Essa interface Ela é definida? Tá? Bom Ela estende A interface I-Receptacle Que é uma espécie De interface Padrão Para todas As interfaces Requeridas Tá? Bom Ela tem Na especificação dela Ela não tem Uma URI Própria Não Você coloca Component Receptacle Tá vendo A anotação E você coloca A URI Da interface A qual você é A interface Requerida Então ela declara Eu sou A interface Requerida Do I-Statistics Tá? Eu sou I-Statistics Pronto Tá Essa interface Ela geralmente Só tem um método Que é o método Connect Certo? Que recebe Como parâmetro Alguém que tem A interface I-Statistics Certo? Então o que significa É o seguinte Se eu tenho Uma interface Requerida Significa que Eu preciso Usar A interface Do outro Certo? Então eu tenho Um método Connect Que eu vou Receber De alguém Essa outra Interface E passo A usar Essa interface Todo mundo Entendeu isso? Beleza? Bom Então agora Vamos ver O componente Usando Essa interface Tá certo? Bom O componente A gente já tinha Mais ou menos Visto Ele define Quem é a interface Provida dele E a interface Requerida Por que ele tem Que ter uma interface Provida? Porque alguém Tem que acionar ele Né? Alguém tem que pedir Alguma coisa pra ele Senão ele Como é que Né? Então além de Usar o serviço Estatístico Ele tem que ter Uma outra interface Que ele oferece Pra alguém Que tem métodos De serviços Que ele oferece Tá certo? Então Ele vai oferecer Um serviço Bem simples Chamado Start Tá? Ele vai ter Uma interface Com um serviço Bem simples Se vocês abrirem aí Que é essa E-Statistics Clients Vocês estão vendo Que a E-Statistics Clients Tem uma URI própria? Estão vendo? E essa URI própria Só tem um método Que é o método Start Pronto Que é um método Que eu uso Pra startar o componente Certo? Bom Aí O que que eu vou fazer agora? Então eu vou aqui Pro meu projeto E vou dizer Bom Tá bom Significa então Que eu tenho Uma interface Não é isso? Chamada E Statistics Clients Que é essa interface Aqui Droga E aí Vamos supor O seguinte Eu tenho uma classe Que implementa Essa interface Que eu chamei De E-Statistics Client Component Mas eu vou tirar Mas eu vou tirar o component Só pra Porque Na verdade Assim Agora eu tô vendo Que não foi uma boa escolha De nome O que eu queria Dar a ideia É que existe uma classe Que implementa Esse negócio Que tá dentro Do componente Na verdade Então não é uma boa ideia Então não é uma boa ideia O Statistics Client Ele é Ele na verdade Implementa a interface E-Statistics Né Ele é uma realização Da interface E-Statistics Tá certo? E o Statistics Deixa eu ver se eu consigo Fazer o seguinte Aqui Ótimo Ótimo Isso aqui é uma interface Né Tá Então Aqui eu tenho a operação Né Nesse cara aqui Eu tenho uma operação Eu posso colocar aqui Uma operação Chamada Start Não é isso? Eu tenho uma operação Start aí Ok? Bom Agora vamos ver como é que isso Fica no componente Então eu tenho Statistics Client Components Não é isso? Esse Statistics Client Components Além de requerer Uma interface Ele provê Uma interface Certo? Então Eu vou pegar aqui agora E vou trazer Essa interface E vou trazer essa interface Ok? E aí Eu vou pedir pra transformar ela Em Lollipop Não é Não é Format Ah Não foi Interface Ah Vem a classe Né Eu já vou botar A classe aqui dentro Tá gente Que eu vou precisar dela De qualquer jeito Tá certo? Agora deixa eu pegar A interface E trazer Pronto Agora a interface Legal Ah não Apesar de que eu vou fazer Diferente Né Porque eu vou fazer Com a porta Não Eu vou fazer Diferente Que eu vou fazer Com a porta Tá gente Eu vou fazer Uma porta Aqui Bom Aí agora Eu vou dizer Que essa porta Propriedades Nossa Usar isso aqui Sem mouse Realmente é suicida Ó Eu vou dar Manage interfaces Dizer que ele Tem uma interface Provida Que é o Statistics Client Eu vou selecionar ele Mandar dar o display Dar o ok Aí agora O que que você tem? Você tem uma outra interface Que é a interface Provida Essa interface Vai servir Para eu dar o status No componente Todo mundo entendeu? Então eu tenho Uma requerida Que eu vou usar Para ligar Com o de lá Para o statistics E uma outra Para dar o status Tá ok? Bom Então vamos olhar Agora o código Do componente Olha só Como é que é Ó O connect Presta atenção Ele tem um atributo Privado aqui Que ele guarda Uma referência Para o componente Que ele Quer usar Tá certo? No connect Ele recebe Essa referência E guarda Nessa atributo Então basicamente O que que é uma Interface requerida? Alguém me passa A referência Do componente Que eu preciso Geralmente Alguém vai ser lá O programa principal Que está conectando Os componentes Então alguém me passa Essa referência Aí eu pego Essa referência E guardo Para quando eu quiser Usar Porque eu tenho Uma interface requerida Porque eu uso O outro Eu chamo O serviço Do outro Então eu guardo Essa referência Tá certo? Aí quando você Chama pela outra Interface A outra Chama o status O que que eu faço? Eu pego a interface Do provider Que eu tenho aqui E aí eu uso ele Para inserir os valores E calcular A média Tá certo? A média E a soma Então Aí eu pego Eu pego ela E uso Para chamar O outro Todo mundo Entendeu Isso aí? Bom Tá Então agora Que vocês Eu espero Tenham entendido Oi O client É porque Se ela não existir Como é que Eu estarto O componente Para ele funcionar? Você pode criar Um método Direto No caso Se você Você pode criar Um método Direto Não Eu não posso Se você pensar Num componente Eu não posso O componente Tudo é Listado Para fora Por interface Não existe Chamada de método Direto Certo? Entendeu? Não tem jeito Você tem que criar Uma interface Para isso É Toda conversa Com o componente É feita A partir De interface Então ele vai Fazer assim Tá Bom Outro exercício Agora Você vai Fazer a mesma Coisa Que a gente fez Calcular E exibir A soma e a média Desses números Só que agora Você vai fazer assim Você vai instanciar Os dois componentes Você vai conectar Eles E aí você vai Estartar o segundo Componente Para fazer isso No primeiro Porque você já viu O que ele faz Só que você tem Que instanciar Os dois Tá E aí para vocês Não se perderem Aqui tem um roteiro Do que vocês Têm que fazer Tá Esse é o roteiro Fazer uma fábrica Registrar o processo Dos dois componentes Criar instante Tá Tá Todo o roteirinho Aqui Tem só uma coisa Que eu não ensinei A vocês a fazer Que eu coloquei O comando aqui Porque Quando você Instancia o componente Ele te retorna A interface default E nesse caso A interface default É a primeira Que é a do É A required Lá Tá Certo Ah mas como é que eu pego A outra interface Como é que eu peço A outra Aí não sei se vocês Lembram Todo componente Tem um método Chamado query interface Todo o roteirinho Aí você vai chegar Nesse componente Que você já instanciou Vai dar o query interface E dar outra interface Você vai pedir a outra Para você agora Tá certo E aí você não esquece A interface Se você quer Ela é provider Tá E aí ele retorna Para você E aí você usa Tá Tá vendo Que ele retorna Aí com os estatísticos Ok Beleza Então pode Tocar a ficha Aí agora Oi